Em um contexto global onde os desafios transcendem fronteiras, a América Latina e o Caribe podem ser uma força de mudança e oportunidades. A região é capaz de oferecer respostas em áreas críticas para o futuro do planeta. A Semana de Conhecimento do Grupo BID é um espaço de encontro único, onde construiremos pontes entre a fronteira global de conhecimento e a região. Além disso, exploraremos como o conhecimento apoia políticas públicas, replicando sucessos e evitando erros. Aprenda com especialistas de classe mundial, construa redes e faça parte da nossa comunidade global em desenvolvimento e efetividade. Registre-se agora!